Dentro dessa trave devem ser feitos inúmeros gols, isso porque vai começar a 20ª Copa Futel de Futsal amanhã. Ao todo são 144 times que vão participar deste campeonato organizado pela Prefeitura de Uberlândia. Na categoria masculina, a competição conta com quatro divisões, a 1, a 2, a 3 e especial, cada uma com 32 times. Já as categorias de base das escolinhas da Futel competem nas divisões Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Na categoria feminina, a competição será disputada por 16 times, em divisão única. Às 5 horas da tarde de amanhã, tem a solenidade de abertura da Copa Futel, aqui mesmo no Ginásio do Sabiazinho. Eu convido você e todo o público de casa que queira vir assistir. É muito bacana e às 6 horas da tarde tem um super jogo de futsal entre o time da cidade de Uberlândia, que foi montada uma seleção com os melhores jogadores, que vão jogar contra o Orlândia, que é do interior de São Paulo. Por que o Orlândia? Porque é o atual campeão do campeonato brasileiro do esporte.